Sim, pessoal, esse vídeo aqui tá legendado em todas as línguas possíveis do mundo. Eu sou muito louco, cara, porque isso aqui vai ser muito trabalhoso mesmo de fazer. Mas é pra ver, cara, se YouTube buga e recomenda esse vídeo aqui pro mundo inteiro. Pra vocês terem noção, gente, eu pensava que existia aqui no YouTube pra gente legendar umas 30 línguas. Mas, na verdade, pelas minhas contas, são mais de 230 idiomas que é possível aplicar a legenda. Eu vou ficar louco legendando, mano, é isso, tá ligado? Mas a ideia é que esse vídeo pegue 1 bilhão de views, eu não tô nem brincando. Pode clicar na legenda aí e ver, mano, tá legendado em todos os idiomas possíveis. Será que o YouTube vai divulgar esse vídeo pro mundo inteiro? Mas eu preciso da ajuda de vocês pra fazer isso acontecer, gente. Assistam várias vezes com várias legendas diferentes pro YouTube perceber que elas estão sendo usadas, então recomendar pra aquela região. Dá like e comentar também é muito importante pra esse vídeo pegar 1 bilhão de views. Inclusive, se tu não é brasileiro, comenta aí pra gente ver até onde foi o vídeo. Quanto mais eu falar, mais eu vou ter que legendar a cara Google Tradutor, meu Deus, então eu vou parar. Mas eu preciso falar algo muito importante que é se inscreve no canal pra gente chegar em 1 milhão de inscritos, na moral. Eu acho que eu mereço depois disso, né, mano? Ah, uma coisa, se tu não é brasileiro e tá vendo esse vídeo aqui, por favor, não se inscreve, na verdade. O algoritmo vai bugar muito e eu não quero isso. Manda esse vídeo pra um amigo e... Tchau!